Aqui no Laboratório de Polímeros e Propriedades Eletrônicas de Materiais, o LAPEM, da UFOP, a Thais tenta uma solução para aquele rejeito produzido pelas mineradoras, aquele mesmo que soterrou Bento Rodrigues, distrito de Mariana, há quase dois anos, na maior tragédia ambiental do país. Nós retiramos o rejeito lá da barragem de Fundão. Nós estamos fazendo um estudo das características desse material para usar na construção civil e atualmente para a construção de placas acústicas. A pesquisa da Thais está no início e ainda não sentiu os cortes de recursos promovidos pelo governo federal na área da ciência e tecnologia. Mas a falta de dinheiro já começa a afetar toda a UFOP. Em dois anos, o número de projetos de pesquisa caiu de 150 para 47. E as bolsas de iniciação científica só não foram cortadas graças ao uso de recursos próprios da universidade. Inicialmente, a gente precisa mais de recursos intelectuais. Mas, a partir do momento que a gente descobre quais são as propriedades e quer dar desenvolvimento, por exemplo, as placas acústicas, a gente precisa, sim, de recursos financeiros. Os cortes nos recursos para pesquisas aqui no país acontecem já faz um tempo, mas nunca foram tão pesados como nesse ano. A redução foi de 44%. O orçamento foi de quase R$ 6 bilhões para R$ 3 bilhões. Parte desse dinheiro chega às universidades direcionada para ações na graduação, na pós-graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. Na UFOP, essa área já teve uma redução de mais de 9% no comparativo desse ano com o ano passado. Caiu de R$ 67 milhões para R$ 61 milhões. E continua em queda livre. Vai chegar a R$ 56 milhões em 2018. A gente submete projetos, os nossos pesquisadores enviam propostas e as agências de femento, por terem uma quantidade limitada de recursos, acabam tendo que indeferir, acabam tendo que reprovar projetos que têm mérito, mas não obtêm uma classificação para conseguir recursos. E a outra questão é exatamente o corte em bolsas. E o número de bolsistas já está menor. De acordo com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 2014 foram investidos cerca de R$ 10 milhões na UFOP, que tinha, então, 714 bolsistas. No ano passado, esse número caiu para 513. E o total gasto pelo órgão para projetos na universidade foi de pouco mais de R$ 4 milhões. Para o professor Rodrigo Bianchi, coordenador do LAPEM, os cortes representam atrasos que podem ser irreversíveis para o país. Cortes como esse podem fazer com que, a curto prazo, curto prazo, eu não digo nem uma década, menos do que isso, possa fazer com que a dependência do Brasil em relação a produtos importados seja cada vez maior. E cada vez esse nosso país se torne mais século XVIII. Então, esses cortes em 10 anos não são reversíveis fracamente ou rapidamente. Pode ser, talvez, que não sejam nem reversíveis e transformem o Brasil realmente do que nós não queremos. Cortar os recursos para a pesquisa hoje não é a pesquisa em si que está sendo prejudicada apenas. Uma pesquisa que envolva coisas fundamentais, que envolva astronomia, que envolva bactéria, que envolva alguma coisa química ou de engenharia. Nós estamos dificultando cada vez mais o acesso à melhor qualidade de vida da nossa população. E voltando lá na pesquisa da Thais, mostrada no início da reportagem, dá para a gente entender melhor a importância da ciência e da tecnologia para toda a sociedade. Ao retirar o rejeito de minério da natureza para transformá-lo em um produto, o projeto ajuda a reduzir os riscos ambientais e gera emprego e renda para a população local. Se os cortes persistirem, o meio ambiente, a saúde, a educação e até mesmo a economia, que é usada como argumento pelo governo para a falta de verba, poderão sofrer duras consequências. Apoiar a ciência é apoiar pesquisas para curar doenças, para melhorar a produção agrícola, para, enfim, melhorar a nossa qualidade de vida. Eu poderia dar aqui vários exemplos. E se um cenário de crise como esse impõe cortes orçamentários, países desenvolvidos já mostraram que a saída econômica vem por mais aporte financeiro à ciência, tecnologia e inovação.